Bom dia, contornando o equívoco que me faz aqui presente hoje, que foi eu ter respondido ao mail que era para a minha mulher, porque a Sandra não me tinha mandado o mail a mim, porque eu me andava só a convidar aqueles que tinham começado agora projetos e como eu já tinha apresentado, creio, ano passado, não fazia muito sentido me convidar, mas eu respondi e acabou por se achar bem que eu viesse outra vez para fazer um ponto de situação de onde está o meu projeto. Tirando esse equívoco, é um prazer estar aqui, é um prazer estar incluído num painel, podemos chamar assim, de teatro e performance, que é coisa rara a acontecer, mas normalmente não sabem bem onde colocar o meu trabalho, como tem a ver com as narrativas tradicionais, também fica um bocadinho, é no teatro, é na performance, será nas literaturas rurais, onde é que cabe esse trabalho. Mas é de fato um trabalho sobre práticas contemporâneas e são práticas teatrais, são práticas performativas, portanto é todo o sentido que eu esteja aqui. E também é um prazer continuar o meu discurso a partir do que falou o Abel e a Silvia, porque nas origens da minha atividade artística está muito, vamos lá ver, eu começo a minha formação com Sigmund Molick, portanto um dos atores do Grotowski, e durante anos e anos e anos toda a minha prática artística foi fundamentada também num treino sobre as ações físicas e a voz, e portanto é uma coisa que me é próxima. O objeto de estudo do doutoramento é o que temos chamado de narração oral, eu na apresentação do ano passado, eu creio que contextualizei um bocadinho, porque é um termo, primeiro estranho, pouco usual, eu não sei aqui dos presentes quantos já estiveram num festival de contos, ou num festival de narração oral, ou quantos daqui já viram um espetáculo de narração oral, é sempre algo, não é muito divulgado ainda, não é muito conhecido, e quando se diz narração oral não se pode ligar muito àquilo que diz, o que dizem as palavras, porque narração oral pode ser muita coisa, não é muita coisa, é narradoralmente, mas aquilo que é o meu objeto de estudo é uma prática circunscrita no tempo e no espaço, tem a ver com aquilo que artistas que se autodenominam hoje narradores orais fazem, e que, segundo a literatura sobre o assunto, são movimentos que se iniciam nos anos 70, nos Estados Unidos, e que rapidamente se disseminam pela Europa, e hoje em todos os países há festivais de narração oral, e narradores orais a trabalhar profissionalmente. O objetivo do meu projeto de doutoramento era, no fundo, contribuir, ajudar a construir um edifício teórico para essa prática nova, chamamos-lhe assim, ainda que o ato de contar histórias seja antigo, universal e transversal a todas as sociedades, mas a prática desses artistas contemporâneos é recente, e, portanto, o meu objetivo era contribuir para a construção de um edifício teórico e, essencialmente, também para a construção de uma linguagem crítica, que nos possibilitasse olhar para as práticas desses artistas contemporâneos e podê-las avaliar, assimilar, fazer dialogar com outras. Isso encontra várias dificuldades. A primeira é justamente essa indefinição de que eu falei um bocadinho. Onde é que se inclui esse trabalho que eu estou a fazer? Se são nas literaturas orais, se é no folclore, se é nas práticas contemporâneas de teatro, de performance, nunca se sabe muito bem onde é que é de me encaixar. E o mesmo se passa com o pensamento sobre isso. Como é que pensamos o que fazem estes homens e mulheres, que hoje contam histórias profissionalmente, em teatros, em escolas, em bibliotecas, em bares, em cafés? Onde é que encaixamos isso? Teoricamente. Do meu ponto de vista, foi sempre claro, desde o princípio, que, tratando-se de um ato performativo, era na tradição teórica dos estudos de performance e dos estudos de artes performativas que a análise deste objeto se devia integrar. E foi isso que eu fui fazendo, lentamente, mas, claro, utilizando conceitos e enquadramentos teóricos que vêm de outras artes que também tratam da narrativa, como a narratologia, a teoria da literatura, a semiótica, todos esses instrumentos que me serviriam para olhar para o que fazem estes narradores e narradoras e podê-los avaliar, pensar e fazer dialogar com outras práticas. O primeiro problema que surge quando vamos olhar para a tradição teórica das artes performativas e muito aí um grande corpo dentro do teatro é que, de fato, toda a nossa tradição teatral tem, desde o princípio, se centrado num modo, chamamos-lhe assim, buscando o conceito clássico, num modo dramático. Mesmo com o que o Lehmann chama crise do drama, no século XX, vimos suceder a todas as formas teatrais uma espécie de falência desse modelo dramático e a busca de outras formas de se fazer teatro. Veio Bertolt Brecht com a narrativa, veio muitas outras formas, a voz, o canto, as ações físicas, o ritual. Muitos modelos vieram para tentar salvar o teatro dessa crise dramática. Alguns dirão, causada por essa outra forma dramática, que é o cinema, e que veio concorrer com o teatro que se fazia então. E, portanto, os instrumentos de análise que o teatro, que a teoria teatral, que os estudos do teatro e de performance nos disponibilizam, são sempre instrumentos que pensam nisso. O que acontece em cena é, como dizia a Silva, o teatro é aqui e agora, e é esse aqui e agora para o qual olhamos. Ah, não, não, citando a Muskin, não é? Citando a... Ah, a Monola de Freitas. Pronto. O fato é que o que acontece em cena, quando alguém conta uma história, é que nós temos dois níveis de eventos. Nós temos os eventos narrados e o evento de narrar. E esse é mediado por uma personagem ou não, que é o narrador, que a literatura tem sempre olhado como uma personagem, mas que, no caso, é uma pessoa concreta e física. E, portanto, nem todos os sinais que temos em cena são simbólicos, nem todos os sinais estão no lugar de outra coisa. Alguns sinais não têm nada a ver com aquilo que é narrado, são, por exemplo, uma gestualidade cotidiana, um coloquial que o narrador acrescenta ao seu discurso. Há um cartaz atrás, que é o cartaz do Festival de Contos, que tem letras e tem outro discurso que não tem nada a ver com aquilo que se está a passar em cena. Portanto, a maneira como temos olhado para o ato performativo numa tradição que vem do modo dramático era minificaz para olhar isso que é o ato de contar histórias em cena. E, portanto, isso foi um dos grandes obstáculos e continua sendo um dos grandes obstáculos para o meu olhar sobre a prática desses artistas. O meu ponto de situação agora, que é disso que eu venho falar, numa primeira fase, eu andei a acompanhar artistas de um lado para o outro, a persegui-los, honestamente, a fazer-lhes entrevistas, a filmar as suas performances, a fazer entrevistas a seguir cada atuação. cá em Portugal, eu tenho vários casos de estudo, tenho um caso de estudo na Noruega, tenho um caso de estudo na Alemanha, uma na Austrália, em Espanha, em França, em Portugal, é o António Fontinha. No Brasil, estou em negociações com duas narradoras a ver qual será possível, na Colômbia, Nicolás Benaventura e nos Estados Unidos, Laura Simas. Portanto, tentei abranger o maior número de contextos em que estes movimentos artísticos tiveram lugar e a maior variedade de formas de o fazer também. Porque, como todas as disciplinas artísticas, há muitas formas de o fazer e são muito, muito diferentes umas das outras. Cada narrador tem uma forma muito particular, um repertório particular, contextos em que trabalha particulares. Feita essa primeira parte do trabalho, que é, enfim, filmar essas atuações e entrevistá-los. E essa primeira fase também de tentar construir muito fragilmente ainda um edifício teórico e encontrar conceitos operativos para a análise dessas atuações, dessa performance. Estou na fase, então, propriamente de analisá-lo, de analisar isso que está filmado e a memória também descritiva do que tenho, porque há muito que não fica no que falou-se também aqui da efemeridade, do que é performativo. As coisas que acontecem naquele momento são irrepetíveis e, portanto, não posso socorrer só daquilo que está filmado, tem que me socorrer também de uma memória descritiva, porque não se pode olhar para um ato performativo sem pensar o contexto, sem pensar aquilo que acontece. É mais do que o ator ou o performer faz, é tudo aquilo que acontece na sua envolvência. E agora dedico-me a analisar a performance desses artistas partindo de três pontos de vista. Um será a quinesis, que é toda a gestualidade que acompanha o discurso, o discurso no sentido daquilo que é de speech, daquilo que é dito. A prosémis, toda a utilização do espaço e como o performer se relaciona com o público e o espaço onde está a contar histórias. A prosódia, todas as modulações de voz, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que é não verbal, naquilo que sai da boca. E também a parte do repertório, que é a princípio que eu viria a falar aqui, mas achei que fazia mais sentido falar em que ponto da situação em que eu estou. E uma análise de repertório que será aquilo ainda em que eu estou mais confortável, porque grande parte desses narradores, desses artistas, se socorrem de textos tradicionais, digamos assim, ou de inspiração tradicional para o seu trabalho. Portanto, grande parte do que contam são contos, contos maravilhosos, muitos lendas, relatos míticos, de toda a espécie, de todas as origens. Eu podia continuar a falar assim. Que tempo é que eu tenho ainda? Três, quatro minutos. Bem, acabei por não ter consciência de fato quantas pessoas aqui têm uma imagem clara do que é a narração oral quando eu digo narração oral. Em Portugal, a narração oral, o que temos chamado de narração oral, que é um nome que não é consensual e não tem sido utilizado por todos, só pelas pessoas mais próximas ou os praticantes ou aqueles que de fato são público desse circuito de programação que são muito específicos. Em Portugal, este fenómeno começa com António Fontinha, interessa-me falar mais de Portugal porque estamos aqui agora, começa com António Fontinha no princípio dos anos 90, daquilo que é possível aferir pelos dados que tenho e que temos eu e outros colegas da área ele terá sido a primeira pessoa a desenvolver uma atividade profissional à volta do contar histórias. Ele começa no Chapitô trabalhando num projeto social com jovens que estão institucionalizados e daí começa o seu trabalho e começa a contar histórias como um instrumento portanto para o seu trabalho. é preciso ter em conta que é um ator fez o primeiro ano na Escola do Conservatório de Teatro de Lisboa e começa a contar histórias e rapidamente começa a ser convidado por escolas essencialmente para contar histórias nas escolas. E em Portugal como em Espanha como em França como em Inglaterra e em grande parte da América do Sul com exceção da Colômbia é nesse contexto das escolas e das bibliotecas muito e já que estamos numa biblioteca que já terá tido aqui nas sessões de contos variedíssimas vezes com certeza é nesse contexto que esta disciplina em Portugal se desenvolve. Vai ganhando rapidamente outros terrenos de programação cultural como os bares os cafés as sessões culturais mas ainda não entrou ainda não penetrou o que podemos chamar a programação cultural das grandes instituições. mas hoje nos centros culturais por exemplo no caso português vamos lá ver o topo do que é a programação cultural é raro raríssimo ver eventos de narração oral. Foi muito feliz o ano passado a capital da cultura em Guimarães o centro cultural Vila Flor ter organizado todo um projeto à volta da narração oral que foi organizado em colaboração com António Fontinha em que evidente está aí também já uma espécie de julgamento a priori foi um projeto feito para as freguesias rurais portanto não foi um projeto feito para a casa mãe da capital da cultura mas foi um projeto feito para as freguesias em que foram realizadas sessões de contos em várias freguesias e durante essas sessões de contos foram identificados informantes pessoas que tivessem um repertório ainda muito vivo e que tivessem alguma aptidão para contar em público e depois essas pessoas foram identificadas foi-lhes recolhido muito material que alguns foram enviados depois para o centro até de Oliveira estão a ser transcritos pela Ana Sofia Paiva que vão em breve estar no arquivo disponíveis e depois foi feito no final desse projeto foi feita uma sessão de contos então no centro cultural Vila Flor para o encerramento desse projeto e dizem que foi muito bonito eu não estive só estive numa sessão mas pronto é para dizer que ainda é uma coisa pouco conhecida ainda não não integra grande programação ainda não aparece quando aparece nas agendas culturais é o mesmo problema nunca sabem onde é que se vão depor se é no teatro se é na programação infantil que é outro também outro estigma ainda romântico dessa ideia de que os contos são coisas para crianças já as pessoas que estudam oralidade já superaram esse estigma há muito tempo mas é uma ideia comum que nós temos pronto eu acabava por aqui se houvesse alguma pergunta depois no debate continuava aplausos